E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Eu sou independente do próprio beatman, o próprio beatman é mais fulgão, por isso que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks, eu tô lá na minha casa, batado no free-to-loop. Ei, conta doce casa atrás, enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no fudu hype, eu tô pelo hip-hop, evoluindo a cena, bico com tudo, FL20. Ei, só que você é muito hit, Jota, mano, é, cê tá ligado, é, skint, não teve o enigma. Até porque eu confundi o fruit-loop, com outras dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja. É fruit ninja, mas cê tá fraca, e é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que é o fator, tá, tem cor, pode vir com isso ódio, um mago negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago, e se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. Se acha que é meu terceiro, ae, é o maluverdeira, mas o que nem se passa é de uma caçuda. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto, vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo no deserto. Ei, pra você não é hip-hop, é render, você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muda o imaginário, ele quer ser um Hilário, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, buscou nas favelas e logo feceu. Não é Hillary Clinton, você nem viu, que é sem espiar, espiando, pode ser de pé, benefício. Não me estressa, cê falou aberto, só falo a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, cê acha melhor, né, é questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, botou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo que mano, isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, é verdade, tá ligado mano que agora não é em brasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA. Uou, você não é um voto de páscara, tá ligado mano que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro. Então... Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que passam rapidinho, se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando medo, mas tá lá pra baforar. Tá lá pra baforar, tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco, TRE, eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara. Então, tá vendo que eu não tá, Dudu se tá marcando o titota que a roupa é outra rapaz. Porque o bafo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de bagózinho, que é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. É, mano, eu tô todo com erro, eu tenho aqui seus amiguinho. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você for maradeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o Globo Ritoral, eu sou superação. Não bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro drama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela, Lula Bolusco invejando os outros. Você ganha revolta, mas agora, mano, eu jogo praga. Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Júdi, será que ele tirou a levada com o síndrome de estrela, Lula Bolusco, 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 Lula Bolusco. Apoiando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Ooooooh! 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 Oooooh! Ooooooh! 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 Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem barra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mas sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, JL, que tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Tá ligado, mano, aqui eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que cê manca Manda ver esse cara, sua boca aqui de ar Faz a preta, nossa nação, faixa branca Você agora se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara-se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê estarão me amando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualização Pô, meu Deus do céu de mim Quem deu nada hoje na Bahia Tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Do grito Dudu, você não pode Pra quem? Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trânsito catagomia Passa de vir no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse link Cê é a look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Cê é a look te matando Pra levar da camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê Acabo contigo na construção 70 só que você look segue Porque cê não manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio rapaziada Tamo junto, é nóis Falou